Eu tenho a impressão de que você não entendeu Que colocamos um ponto final na nossa história Entenda que perdeu, que a gente viveu Apesar de ser recente, já deletei da minha memória Não vai ter volta Tinha que ter pensado antes de errar comigo Não vem com esse papo que podemos ser amigos Nem isso eu quero pra nós dois Esquece que eu falei, esquece